e aí beleza galera tô aqui nesse dia bonito aqui de sol caminhando pela montanha pela floresta da montanha na verdade e estou caminhando aqui pegando uma talha para chegar ali no ponto turístico ali onde tem a gondola daqui a pouco já vai poder ver a montanha aqui atrás aqui na frente né e aqui tem caminhos tem várias casas para alugar em trilhas para você andar pela montanha e tal a polo entrei treios torreiro é da possibilidade bike correr caminhada hora é bem relaxante no meio da natureza tudo bem organizadinho olha essa casa top que tem para você alugar e tal passar um final de semana não casona desse aqui de frente a montanha tem essa outra aqui quem quer curtir não na semana a montanha com a família eu acho que não é tão caro não não tô ligado nos preços não fossem dos preços mas que não é tão caro não aqui que já dá pra ver a mais ou menos essa hora já é mais de duas horas quase três o movimento já está mais de boa e hoje a segunda eu tô folgando na segunda aqui que é o dia que a gente fica mais de boa eu trempou no hotel é mais cegado segunda trabalha mais final de semana né a galera vem para conhecer e viajar aqui é bom que o dia tá bonita aqui é interessante que durante o dia o dia tá bonito e tal vai chegando a tarde vai escurecendo geralmente chove hoje tem umas nuvenzinha ali no fundo acumulando ó galera já indo embora vamos ver como é que tá por ali rapogondora drifto vamos dar uma olhada ali no movimento ó